E com o apoio do governo do estado do Paraná, a PepsiCo vai lançar uma nova linha de snack produzida em Curitiba. A dona da marca Elma Chips está lançando uma nova linha de snakes no Brasil. O lançamento será produzido na planta em Curitiba. Com apoio do programa de incentivos fiscais do governo do estado, a empresa ampliou a linha de produção no Paraná para a fabricação do popcorns, produto já consolidado no mercado internacional, mas inédito no Brasil. A planta paranaense é a primeira fora dos Estados Unidos a produzir o snake, que além do mercado nacional, também deve ser exportado para os países do Mercosul. A origem da PepsiCo é aqui no Paraná. Elma é uma empresa que vem aqui do Paraná. De fato, a gente estava aqui no Boqueirão em 1964. Depois a gente veio, a fábrica foi até reconstruída. E é um grande prazer voltar nas origens. Produtos como o Pingo Douro, o Stixi, a origem deles é aqui. Então, é o berço da PepsiCo. Uma grande parte é aqui, outra parte é em São Paulo. Então, é uma chips. A origem é daqui. Quando a gente fala da PepsiCo, nós somos uma empresa agrícola. Então, nós somos um dos maiores compradores de batata do Brasil. Então, o fato de estar aqui no Paraná, a gente tem um trabalho já há mais de 25 anos com fazendeiros aqui do Paraná. De fato, a gente até coloca a foto dos fazendeiros na embalagem de leis, porque nós... leis é três ingredientes. A leis clássica é três ingredientes. Batata, óleo e sal do Campo Apacote em 48 horas. Então, essa proximidade com o campo, para nós é muito importante. A gente recebe não só batata, mas também milho. Temos aveia em outros locais. Temos uma fazenda própria de coco, para a água de coco. Quero coco. Então, essa relação com o campo é muito importante. E aí, gostou desse conteúdo? Então, dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.